Essa história toda aconteceu no Jardim Marinês, em Aparecida de Goiânia. Estou aqui com o Capitão Diego e com a equipe. Capitão, o senhor estava me dizendo que recebeu uma denúncia e conseguiu fazer a abordagem dessas pessoas, né? Como é que aconteceu? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, Silvia. É, exatamente. Através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar, através da 48ª CIPM, foi atrás desses indivíduos, em Aparecida de Goiânia, onde logrou o êxito os encontrando e encontrando dentro da residência de um desses indivíduos várias porções de droga, quase 8 quilos de maconha, 1,5 quilo de cocaína, duas balanças de precisão, duas facas e aproximadamente mil reais em espécie. A gente costuma ver aí durante essas apreensões praticamente tudo que o senhor falou. A própria droga, dinheiro, balança de precisão. Mas e essas facas? Sim, as facas, nós até perguntamos para eles, né, se eles estavam utilizando para a própria segurança, às vezes por alguma desavença na rua. Mas não, a princípio eles estavam utilizando só para cortar a droga mesmo, que eles utilizam e fazem as dolinhas, né, as famosas dolinhas, para revender no mercado, nas ruas. Esses dois homens que foram presos já tinham passagens pela polícia? Não, um veio de Ilhéus, da Bahia, aproximadamente 23 anos, não possui passagem aqui no estado de Goiás, e o outro, de 35 anos, informou que não tinha nada a ver com a droga. Mas nós encaminhamos ambos para a delegacia para os procedimentos. A gente vê as imagens ali, inclusive o companheiro que está aqui entrando, pelo que parece num quarto ali. Tudo estava dentro desse guarda-roupa, assim, na cara dura mesmo? Tudo, tudo estava dentro do guarda-roupa. Ele não teve o trabalho sequer de esconder ou enterrar, né, que muita gente está fazendo isso. Mas essa droga em questão estava no guarda-roupa, até quando ele viu a viatura chegando, ele tentou se esquivar e tentou correr, mas não deu tempo dele fazer isso, não. Capitão, mais uma vez a gente reforça aqui a importância das denúncias, né, para você ter uma ideia, tudo isso aí, essa apreensão e essas prisões deram certo, aconteceram porque lá atrás teve uma denúncia, né? Exatamente. A gente reforça aí o apoio da população para que, caso verifique alguma situação duvidosa, alguma situação aí que possa ser crime, para que ligue para nós no 190 ou mesmo no disco de denúncia da 48ª CIPM, que é 9503-9867. 9503-9867.